Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes, isso mesmo. Hoje iremos falar de um filme chamado Por Toda a Minha Vida, que é o novo filme da Netflix que vai te fazer chorar. Ainda mais sendo baseado em uma história real, ou não, né? É o que estão falando. Vocês vão ver agora comigo o que acontece nessa história. Mas, antes de tudo, já se inscreve no canal se não for inscrito e também ative o sininho de notificações e aperte o dedo no like, que é muito importante. Chegando com mais uma grandiosa novidade em seu catálogo, a Netflix lançou o emocionante e importante filme Por Toda a Minha Vida, baseado em fatos. O longa metragem promete emocionar a todos os assinantes da Netflix. O enredo da trama se concentra na história de Solomon e Jennifer, um casal que aparentemente levava uma vida normal. No entanto, uma surpresa e um grave problema de saúde pode alterar os trilhos desse amor. Durante os preparativos do casamento, Solomon acaba descobrindo um câncer incurável. Para piorar tudo, o homem descobre que tem pouco tempo de vida, levando Jennifer a adiar os preparativos do casamento e viverem em um matrimônio o quanto antes. Dessa forma, Jennifer recebe a ajuda de familiares e amigos para realizar todos os preparativos. Determinada a se casar com o amor de sua vida, independentemente do diagnóstico, Jennifer corre contra o tempo para casar-se com Solomon antes dele morrer. Tá gostando desse vídeo? Então aperta o dedo no like que vai ajudar muita gente aqui do YouTube verificarem que vocês estão gostando do meu vídeo e divulgar para mais pessoas. Vamos continuar falando. Vamos falar mais sobre esse filme chamado Por Toda a Minha Vida. O novo filme da Netflix foi lançado originalmente em 2020, mas somente agora em 2023 ganhou destaque global através da gigante do streaming. Baseado em uma história real, o filme recebeu a direção-geral do cineasta Mark Mears. O elenco do longa foi liderado pela dupla de atores Jessica Holt e Harry Holm, interpretados por casais do protagonismo, que eu acabei de falar o nome. Então, vocês já sabem que esses dois são os principais desse filme. O longa-metragem Por Toda a Minha Vida já se encontra disponível no streaming da Netflix e já é um destaque. Já está entre os top 1, lá dos top 10. Ele é o primeiro agora de todos os filmes mais assistidos da semana. Então, o público está gostando muito. E você, com certeza, deve gostar também se ainda não assistiu. Gostou da indicação? Espero que sim. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, aperta o dedo no like e também ativa o sininho de notificações. E eu vou deixar uma playlist chamada Vídeos do Momento. Essa playlist, vocês clicam lá, Vídeos do Momento, vai aparecer várias indicações de filmes e várias indicações de séries. É só vocês apertarem no Reproduzir ali, que vai reproduzir vários filmes do canal Sobretudo. E aqui, a gente vai indicando pra vocês os filmes e séries que estão em destaque. E também alguns clássicos, se vocês gostarem. É só vocês clicarem no vídeo e começar a ouvir aquele vídeo. Se você gostou da história, é só pegar o título que está no vídeo, vai na plataforma e assiste. Mas antes de ir na plataforma e assistir, por favor, deixa aquele like pra ajudar a gente do canal. E comenta lá embaixo, gostei muito do seu vídeo, muito obrigado. Ah, já assisti esse filme? Ah, já assisti essa série? Comenta lá embaixo se você já assistiu aquela série, aquele filme, tá bom? Aqui é o canal Sobretudo. Até o próximo vídeo, muito obrigado. Sobretudo.